Eita, muito obrigado Val Limba pelas informações aí, a palavra do delegado, muito importante isso, a polícia trabalhando, trabalhando, polícia na rua, ninguém para, mas é muita ocorrência, é muito chamado, é muito assassinato, é roubo, é assalto, é uma complicação danada, né brincadeira, ninguém tem paz, essa que é a verdade, tá bom? E aí você pode contar sim, aqui com o Patrulha da Cidade, a maior audiência, agora o detalhe, no início da noite de ontem, preste atenção, um carro pegou fogo na Avenida Hermes da Fonseca, isso próximo ao Hospital Valfredo Grugel, uma mulher e o filho dela estavam no veículo e conseguiram sair a tempo, graças a Deus, agora olha que sufoco, olha que desespero, e foi sério, hein? Vamos ver agora então, aqui na tela da audiência, do Patrulha da Cidade, solta aí Manu. O incêndio aconteceu por volta das 18h30, o movimento de veículos no local era intenso, a Michele era a motorista do carro, ela retornava de uma consulta médica com o filho de apenas 4 anos, quando começou a ver a fumaça tomando conta do carro, modelo Corsa Classic. Voltando da terapia do meu filho, e parei ali no sinal antes do midi, e senti um cheiro de fumaça, né? Então eu disse, achei que era de fora, não achei nunca que era do carro porque eu não vi nada, então continuei andando, estava na mão de lá. Aí dei a seta pra botar aqui no acostamento, foi quando começou a fumaça sair muito, só deu tempo de eu descer do carro, pegar ele e vir e sair. No momento que você viu a fumaça, a intenção era sair do carro, tirar seu filho de 4 anos, e aí como depois? Você teve ajuda de alguém? Como que você reparou? Passou duas pessoas, primeiro que eu fiquei desesperada, porque eu estava com um menino pequeno, que é autista, então o aperreio é muito maior, né? Passou duas pessoas, me ajudaram assim, tentando apagar o fogo, ele até perguntou se não tinha extintor, disse não, tem um extintor no carro, mas aí quando ele foi pegar já não conseguia, porque já estava coberto de fumaça, e muita gente parou, mas pra filmar, não pra ajudar. Inclusive ele parou os carros na rua, parou duas ambulâncias pra ver se não tinha extintor, ninguém tinha, ou não parava. Então o carro ficou pegando fogo e o povo passando do lado, e aí de explodir, e aconteceu uma tragédia maior. O corpo de bombeiros foi acionado e esteve no lugar onde o carro pegou fogo. A equipe de sete militares da corporação, usando um caminhão bomba-tanque, combateram as chamas. Perto das 6h40 da noite, fomos acionados, saímos de imediato ao local, precisamos fechar uma das ruas com a nossa viatura ambulância, que estava retornando de uma ocorrência, prontamente percebendo a situação, sendo a primeira viatura no local, fechou a rua pra facilitar que a nossa viatura de combate a incêndio chegasse rápido ao local. Chegando lá com mais quatro militares, efetuamos aí o combate contra as chamas nesse veículo, um veículo do tipo sedã, que não havia nenhuma vítima no local e sem prejuízos além de financeiros. O senhor também comentou comigo que uma ambulância quase foi também tomada pelo fogo, mas vocês conseguiram combater o incêndio. Isso, devido à celeridade da nossa equipe, nós conseguimos fazer o resfriamento dessa ambulância, conseguimos acessá-la também e afastar um pouco do outro veículo em chamas, minimizando assim os danos patrimoniais que aconteceram. Após as chamas serem controladas, a equipe do Corpo de Bombeiros espalharam pó de serra pela avenida para evitar algum acidente. Agora o sentimento de Michele é de tristeza, por ficar sem o meio de transporte que levava o filho. Era o meio que a gente usava, né? Para se locomover. Então, como é muito distante, eu moro na Zona Norte e ele faz terapia ali na Arena das Dunas. Então é inviável vir de ônibus, porque eu trabalho até duas horas da tarde e a terapia dele começa às quatro. Então eu tenho que ir na Zona Norte, pegar ele e voltar para a terapia. Como é que está o seu menininho? Está bem. Minha irmã passou aqui e levou ele para casa. Mas o coração de mãe está apertado, né? Está desesperado, na verdade. Apertado é pouco, mas deve dar um jeito, né? Deu dar e der tira.